Pesquisas realizadas pelo Boxpocle no Rio, São Paulo e Belo Horizonte revelam que a maioria dos entrevistados apoia a venda das estatais. Veja os dados. Os brasileiros consideram que a venda da Uzi Minas vai melhorar a empresa e beneficiar a economia do país. Com a privatização, o Estado vai investir mais em saúde, educação, saneamento, habitação e segurança. E não vai ser pelo atraso de uma minoria que o Brasil vai ficar para trás. Governo do Brasil. A prioridade é o cidadão.